Elecos, como é que é malta de laço? Olha para isto, estou carregadinho, carregadinho de peças, para aqui, para aqui, para o nosso .gt, para aqui, para aqui, para o nosso .gt, até rima, parece-se o boss aí sim. Que coisa absurda. Bem malta, isto é o pack de manutenção, revisão e alguns melhoramentos do material, pode-se dizer que é de melhor qualidade, é melhoramentos, que a gente vai aplicar no .gt. Que irá agora constantemente estar a receber material, não é? Porque o Rosa, como vocês sabem, vai-me dizendo o que é que o carro precisa e eu vou mandando vir. Este vai ser o pack inicial para a gente agora começar a trabalhar na revisão, na distribuição, rolos, filtros, etc. Eu vou-vos mostrar o que é que mandei vir, vou-vos mostrar os preços e vou-vos dizer, digamos, porquê que eu não uso algumas coisas que a malta da Fiat sugere e estou a alterar para outras marcas, modelos, versões, etc. Ok? Então vamos lá, começamos por o quê? Podemos começar já por o líquido refrigerante. Ok, a malta aconselha o para-flu, acho que é assim que se diz, para-flu ou para-fu, que é o recomendado pela Fiat para usar no .gt. E porquê que eu vou usar o Motul? Malta, vocês, se seguem os meus vídeos, eu uso o Motul nos meus carros todos. No Honda, no Cup, no meu GTI e no meu .gt antigo eu usei e vou usar neste .gt. Porquê? Pá, eu gosto deste anticongelante, nunca tive stress. Pá, equipa que ganha para mim, não mexe. O outro pode ser melhor, aceita essa opinião. Nunca testei, não vou dizer que este é melhor ou pior. Posso dizer é que este é muito bom e do que eu tenho usado, até o Cup, o Vobarrota em circuito e tudo. Pá, eu gosto muito deste anticongelante, como tal, vou usar o Motul. E o Motul custa 10,50€ cada garrafinha. Agora, vamos lá ao óleo de motor. Óleo de motor, vou usar o 300V. Mais uma vez, não é o que a marca recomenda, mas este óleo é top. É simplesmente o número 1. É muito caro. É assim, senhora. Eu, felizmente, não tive esse problema porque foi a Auto Parts Logística que patrocinou este material. Como eu tinha dito, eles estão a aderir a fazer mais um .gt e estão a enviar material. Por enquanto, eu ainda não paguei nenhum dele. Não quer dizer que não venha a pagar, mas este está a ser totalmente patrocinado pelo Auto Parts Logística. E eles enviaram mais um 300V. Aliás, eu pedi-lhes um óleo com esta viscosidade, etc. para o GT. Eles não puseram outra opção. Disseram logo, não, a gente vai-te enviar o Motul 300V porque é simplesmente top dos tops. Arrumando aqui o óleo, já vamos ao preço. Quanto é que ele custa? Vê, é 31,05€ cada garrafinha. Lá está. É um bocadinho caro, mas pá, é top, não. É top. Agora vamos ao kit da distribuição. Kit da distribuição, vamos usar um kit da INA. Também foi exatamente o que eu usei no meu outro .gt. E este kit custa 17,18€. Lembrando, eu na descrição vou deixar a referência de cada produto. Vocês é só copiar e colar no site da Auto Parts. Vão direto ao produto e é só encomendar. Agora, material Gates. Vou usar o termostato Gates. E vou usar também este passador Gates. Ora, e o termostato foi 15,41€ e este passador Opoli foi 19,85€. Ok? Vamos lá então agora à bomba d'água. Bomba d'água vai ser uma usada esta da Graf. Os rapazes da Auto Parts recomendaram esta. Que é de boa qualidade, tem boas referências. Eu sinceramente no outro .gt não me recordo qual é que usámos. Mas neste .gt vamos usar esta. Traz as juntas, traz aqui tudo à maneira. Traz aqui o respectivo vedante. E então vamos usar esta bombazinha d'água, Water Pump. E ela até é um pouco cara. Esta bomba d'água custou, ora, Torres Graf de Water Pump, 51,65€. Não é barata, má frente. Mas se é boa, a gente usa. Agora, para filtros, filtro de óleo male e filtro de gasolina também. E eles custaram combustível 14,92€, óleo 4,86€. Também material Auto Parts Logit. E estas correiazinhas também são gates e estas são baratinhas. Ora, correia 5,90€ e a outra é 3,20€. Portanto, também correiazinhas não é mau. E gates é uma marca, pelo menos a malta diz que é top e show de bola. Agora vamos lá ao óleo de caixa. Mais uma vez, não é o recomendado pela marca, mas... Pá, eu já usei este, eu gosto, eu vou usar. Posso? Tenho boa referência, nunca tive razão de caixa deste óleo de velocidades. Como tal, é este que o G vai usar. E cada embalagenzinha destas custa 7,57€. E por último, mas não o último, vou também mudar o fluido da direção assistida. Pela cor, aquele carro nunca mudou. Então, eu mais uma vez vou usar Motul. Este, sinceramente, eu acho que nunca tinha usado. Mas os homens recomendaram que este é bom. Então, se eles recomendaram, eu vou aceitar. Certamente sabem mais que eu, porque estão habituados às referências, às peças, etc. E recomendaram este, eu vou usar. E o Dexan 3 custa 28€. Agora, depois eu já arrumo isto ali melhor, que é para levar ao rosa. Malta, todo este material foi patrocinado pela Autoparts Logística. Lembrando, eu vou deixar na descrição a referência. Vocês copiam e colam no site e vão ter diretos a estas peças. Se pensarem em comprar peças para um outro carro, outra manutenção, pá. Consultem a Autoparts Logística, que é uma empresa portuguesa, a apoiar canais portugueses, nomeadamente, neste caso, o meu. E, se puderem, comprar no que é nacional, é bom. Apoiem empresas que nos apoia a nós. Assim, ganhamos todos. Eu tenho peças para fazer mais conteúdo. Vocês, quando precisam, têm bons preços e entrega rápida. Que a Autoparts é nacional e é bom. E, como tal, a gente apoia-se uns aos outros. Espero que estejam a curtir este conteúdo do PuntGT. Como veem, estou a conseguir acompanhar muito mais coisas. Mostrar-vos muito mais material que está a ser aplicado. Por isso é que eu decidi fazer este carro mais espertinho de casa. Agora, fiquem por aí. Fiquem bem. Na descrição estão as minhas redes sociais. Estão as plataformas de apoio. Está tudo na descrição que vocês precisam saber. E-mail para marcar reviews, etc. Tudo e tudo e tudo. Um grande abraço. E um grande gás, má friends. Grande gás. Olha aqui. Opa! Peço-se o Brawl. Mas versão S. O Brawl é a XL. É a sua versão S. Gás!